Música Bem vindos a mais do quadro para especial No programa de hoje vamos falar sobre o novo universo 2099 Que foi lançado aqui nessas duas edições, Alfa e Ômega E nas três edições mensais do Homem-Aranha Mas essas três é bem mais ou menos E eu vou comentar um pouco o que eu achei delas E por que do Homem-Aranha não é bem assim o que foi publicado aqui Mas enfim, o universo 2099 foi criado em 92 Encabeçado, acho que principalmente pelo Peter David Que começou com o Homem-Aranha, mas logo depois vieram outros personagens Que comporam o universo e aumentaram esse universo O Homem-Aranha sempre é o protagonista de todos os universos Marvel, parece Claro que o universo Marvel nasceu com o Quarteto Fantástico O universo Marvel que a gente conhece atualmente Mas é o Homem-Aranha que fez sucesso desde o início E qualquer experiência é com ele Seja 2099, seja o universo Ultimate E em 92 foi justamente isso A gente estava chegando na virada do milênio Na verdade tinha acabado de entrar na última década do milênio E queria se testar novas possibilidades O novo universo já não era tão novo assim, um universo paralelo E que ficava distante do universo Marvel E aí eles tentaram com esse 2099 Pegando já aquela ideia do cyberpunk Que vinha dos anos 80 Mas ainda resvalava várias coisas, várias ideias Do cyberpunk dos anos 80 Ele compunha a ideia de futuro Para a década de 90 Foi criado, durou até Foi de 92 até 96 Ela foi cancelada na verdade Os últimos meses foram bem tristes Porque o editor responsável pela linha Foi despedido Existia a super especulação dos quadrinhos Nos anos 90 com várias capas Vários quadrinhos com capa metalizada E não sei o que Um monte de firula E um monte de gente comprando Vários, vários Achando que ia ganhar rios de dinheiro Dez anos depois E na verdade gastou uma nota E nada, nada vale nada Uma ou outra revista que vai valer alguma coisa E é assim que funciona Esse é o mercado do colecionismo Não é qualquer coisa que vai valer alguma coisa no futuro Ela não precisa ser a melhor revista do mundo Ela não precisa ser o ótimo Que todo mundo endeusa Eu acho que o ótimo é uma das coisas que precisa Uma das quadrinhos que precisa estar sempre em catálogo Ela pode ser um quadrinho Que nunca mais ninguém vai nem ouvir falar Porém, em algum momento Ele marcou E ele vai ficar na memória E aí as pessoas, anos depois, vão atrás A ideia de colecionismo Principalmente essa coleção De um mercado de massa Quadrinhos é uma cultura de massa Ela é muito complexa Ela é muito difícil de avaliar O que vai estar valendo para o futuro O que não vai estar valendo As coisas, os quadrinhos só vão valer mais ou menos Porque alguém vai falar Que é mais caro ou mais barato Enfim, estourou Não é a mesma coisa de mexer com a bolsa A bolsa por alto ou por baixo É um risco onde você sabe o que está acontecendo Quadrinhos não Quadrinhos Ele não foi voltado para ser um acúmulo de capital Ele foi voltado para ser Ele foi criado para ser uma base para mostrar Para desenvolver histórias Como literatura, como cinema Como jogos RPG em especial Mas jogos de tabuleiro também Jogos de videogame agora Principalmente dos anos 90 Vai para frente Enfim Existe o mercado Existe especulação Mas não é aquilo que eles esperavam Entrou em decadência A especulação explodiu A bolha dos quadrinhos explodiu Marvel quase foi a falência O universo de 2099 Teve que se despedir E foi uma despedida bem triste Porque as histórias foram Rariando assim De qualidade De uma forma Meteórica De repente As histórias que eram legais Elas tinham vários títulos X-Men foi perdendo a força Muita gente não gosta Eu gosto dos X-Men 2099 Mas de repente Puta, tem que acabar Acelera tudo E acabou Aqui no Brasil Inclusive A última fase Nem foi publicada Nem foi publicada Foram 12 edições Mostrando o fim desse universo Teve o Manifesto do Destino Que é o ponto final Que foi publicado Nem pela Abril Foi pela ópera gráfica Se eu não me engano E enfim Esse foi o triste fim Do universo de 2099 Alguns anos depois Foi revisitado O conceito Mas com a reimaginação De todos os personagens Que foi aquele Time Storm Saiu aqui pela Panini Numa Grandes Heróis Marvel Não precisa ser o título Mas eram Revistas Dos anos 2000 Que a Panini Publicava Arcos Histórias completas Encadernados Antes da gente ter Essa cultura Dos encadernados Dos anos de 2010 E foi uma história Bem Bem ruim Na verdade Bem ruim Eu tenho Tentei gostar Mas não dá pra gostar Se você Pensa no saudosismo Do 2099 Também não dá pra gostar Se você não sabe nada E quer ler Alguma coisa Diferente Ela é Ela é ruim O universo de 2099 É revisitado Várias vezes Seja com o Hulk Com o Wolverine Com o Homem-Aranha Principalmente O Miguel O'Hara Ele ficou por muito tempo Depois dessa saga Aranha-verso No universo meio-meia No presente Do universo meio-meia Até que ele foi embora Nas revistas Ele tinha uma revista mensal Do Peter David Era também fraca Pra caramba Contava o O pós-apocalíptico Desse universo Já distópico Do 2099 E o final É que ele Ele ia ter que ficar No futuro Senão ele ia destruir O universo Se ele voltasse Se ele saísse Do tempo dele Essa era a desculpa Claro que isso É uma desculpa furada Porque Se alguém morreu Sempre vai voltar Nos quadrinhos Se o universo Não existe Em multiverso Sempre vai existir Em multiverso Você vai conseguir acessar Se você não pode Viajar pro futuro Sempre você vai conseguir Ir pro futuro Por bem ou por mal Enfim Voltamos pra saga 2099 Depois das parênteses Enorme E 2019 Que foi lançada Essas vários One shots Em comemoração A saga Do 2099 Fazendo referência A 80 anos Do início Da Marvel E 80 anos Daqui a 80 anos A gente vai estar Em 2099 Foi revisitado O universo E de uma forma Que eu achei Muito legal Se não tivesse ido Pra história Do Homem-Aranha Parece que Esses primeiros One shots Provavelmente Únicos Mas esses one shots Eles iam dar início A toda uma linha De quadrinhos nova Que eu até espero Ainda espero Tenho esperança Que isso aconteça A gente começa Com o 2099 Alpha Ela vai mostrar Principalmente O Doutor Destino Ele vai ser O protagonista Dessa história Ele prendeu O ato O vigia O vigia Que no nosso presente Não tem os olhos Por causa Da saga Pecado Capital Era Pecado Capital? Me corrijam Aqui nos comentários E se ele recuperou Os olhos Também me corrijam Porque eu tenho quase certeza Que ele não recuperou Mas Esse vigia O ato Ele está preso Pelo Doutor Destino E o Doutor Destino Usa os seus poderes Pra vigiar Todo o universo Inclusive Aqui a gente percebe Que o universo 2099 Que existiu antes Ele Foi modificado Por algumas Mudanças Que ocorreram No nosso presente No presente Da continuidade Do universo Marvel E algumas mudanças Provocadas Justamente Pelo Doutor Destino Tentando se perpetuar Nesse poder O roteiro Do Nick Spencer Que eu não estou gostando Dele Nas revistas Do Homem-Aranha Mas aqui Ele entrega Uma coisa interessante Então a gente visita Ou revisita Todos aqueles conceitos Dos Toritas Aqui os adoradores Do Thor Eles são Anti-tecnologia E vivem Num tipo de favela Tem toda uma briga Entre eles O olho público O olho público Continua sendo Aquela polícia Que tudo vê Na cidade de Nueva York Mas algumas coisas São modificadas Como eu disse É um universo 2099 Reiniciado É quase um universo 2099 Ultimate Então tem várias mudanças Tem várias Origens Recontadas E aí Beleza Primeira edição É o ato Aqui Mostrando pra gente Todo O que está acontecendo Com esse universo Inclusive tem O Conan Foi comprado De novo Pela Marvel Veio pra Marvel Novamente Então ele tem que estar Em todo Em toda parte E essa 2099 Alpha vai servir Pra mostrar Os desdobramentos Nos one shots Aí a gente vai Pra primeira revista Chama Quarteto Fantástico 2099 A gente é apresentado A um Inicialmente a gente vê Esse quarteto Que não dá pra entender Exatamente quem eles são Vai ser explicado Ao longo da história Mas A história principal É sobre Essa Caçadora de recompensas Que está atrás Desse quarteto fantástico Que desapareceu Na verdade Ele se dissolveu Foi cada um Pra um lado Mas Uma pessoa Da família Está tentando Reencontrar Os seus Amigos A sua família Seus pais Irmãos Que é o Robozinho Herbie Aquele mesmo Robozinho Que está No desenho Do quarteto fantástico Lá na Dos anos 70 Essa história Ela parecia ser O início De uma De uma coisa Bem familiar E tal E tem esse desenvolvimento Até De certa forma Os vilões E os perigos Que são enfrentados São Resolvidos Bem Bem fácil Assim Até que a gente Chega na última Página Que eu não vou Mostrar pra vocês É uma história De terror Não parece Ela Nossa Como ela me surpreendeu Assim Uou É sério Que aconteceu isso Então Leiam Leiam De uma forma Ou de outra Com o encadernado Apanini Ou sem o encadernado Apanini Essa do quarteto Fantástico Vale a pena Daí a gente Vai pra Conan O Conan O Conan O Conan O Conan O Conan O Simério Que está viajando No tempo Desde a era Iboriana Até o ano De 2099 No futuro Do universo Marvel Ele acabou Se tornando Um rei De um De um certo Território Nessa era Completamente Distópica Mas No momento Que ele encontra E ele batalha Com a Morgana Lefei Mata a Morgana Mas ela Faz uma Maldição Que tudo Que tiver em volta Do Conan Vai dar errado Vai morrer De alguma forma Ele não acredita Obviamente Ele é Anti Magia negra Mas O negócio Pega E aí Todas as As plantações Começam a morrer As pessoas Começam a brigar E o Conan Resolve Abandonar O seu reino E tentar resolver A situação Indo pra uma cidade X Nesse meio tempo A gente descobre Que a Morgana Lefei Está dentro Da cabeça do Conan E está Influenciando Tornando ele louco E deixando As pessoas Acharem que ele está louco Mesmo porque só ele Que enxerga a Morgana E aí no meio do caminho Ele encontra o Nova Uma versão Um soldado Nova Que cai na frente Na frente dele E entrega o capacete Como se fosse Parece uma cena Do Lanterna Verde Do Hal Jordan Quando ele pega o anel Pela Pela primeira vez Mas no caso O capacete Não funciona com o Thor E esse Nova Pede pra que o capacete Nova Seja levado Pra o Nova Da Terra E aí vai ser Essa A trajetória Essa A missão Que o Conan Toma pra si E claro Tem um desenvolvimento Tem uma conclusão Interessante também Do que vai acontecer Qual que é o futuro Do Conan Nesse universo E esse Tem uma continuação Assim Ele abre possibilidades Que eu Fiquei com vontade De ver Quando a gente Chega no Justiceiro Aqui O Justiceiro Ele tem uma mudança Ele bebe muito mais Do universo Do 2099 original Com alguns desvios A gente vai acompanhar O Tenente Hector Tago É um policial Que faz parte Do olho público E o capitão dele É o capitão Jack Gallows Que é justamente O Justiceiro Do universo 2099 O Tago Aqui esse O Hector Ele começa a ver Que tem alguma coisa Mexendo com ele Alguma coisa Que não bate Com as ações Que ele está tendo Contra os Os Torettes E tal Existe alguma coisa Dos juízes Do 2000 AD Nesse olho público E também Parece muito Que o O escritor Que Nesse primeiro volume Está difícil Saber quem é quem Porque a A Panini Ela tem esse Esse formato Que não mostra Quem são os autores Ele simplesmente coloca Toda a equipe criativa Na primeira página Mas acredito que O primeiro O Nick Spencer A revista do 2099 Alfa O Quarteto Fantástico Da Carla Pacheco O Conan Do Gary Dungan E o Justiceiro Deve ser do Looney Nadler E o Zach Thompson Eu não sei O que ele faz Então Essa é a minha confusão Mas O autor Do Justiceiro Ele vai beber Não só No juiz Como eu disse Da revista britânica Mas também Nas histórias Mais recentes Do Black Mirror Por exemplo Tem umas passagens Aqui que lembra Alguns episódios E justamente Esse é o questionamento Sobre a tecnologia Que o Hector Está sofrendo Aí a gente termina O primeiro volume Vai para o segundo O segundo vai bem Bem maior Ele foi o primeiro De agosto Segundo é de setembro De 2020 Eu ia falar 2099 Não né E aqui nesse Segundo encadernado É a primeira vez Que a Panini Ela coloca Quem são os autores De cada edição O mesmo esquema Estético Mas aí ele coloca Aqui O Ed Brisson Fazendo o Ghost Rider O Jude Houser O Venom Nick Spencer Fazendo o Homem-Aranha E o Omega E o Chip Zadarsky No Doom 2099 Doutor Destino 2099 Então a gente começa Com a história do Ed Brisson Sobre o Motoqueiro Fantasma Aqui o Motoqueiro Fantasma Ele é o mito de origem Do Motoqueiro Ele junto com vários Motoqueiros Bandidos Estão fazendo Um assalto Dentro de um De um caminhão Que está sempre em movimento Numa cidade A cidade transversal É uma cidade Que está sempre em movimento Fica entre Chicago E Detroit E aí eles Entrando Nesse caminhão Andante O Zero Que é o personagem principal Que vai virar um motoqueiro Ele faz um ataque hacker E joga sua mente Para dentro Do sistema O caminhão explode Matando o corpo dele E aí ele Acaba se transformando Nesse novo Motoqueiro Fantasma Na verdade ele até Encontra O Blaze Um dos motoqueiros Dos motoqueiros Do século 20 21 Que faz essa proposta De vender a alma Em troca De vingança Esse é um início Também Um início interessante Dá para Dá para ter Tem potencial Para continuar A história Depois a gente Vai para o Venom O Venom Aqui ele Foi escrito Pela Jody Houser Essa é uma história Mais Talvez Infanto-juvenil A gente vai acompanhar Uma garota Que está Passando por um Tratamento Na Alchemax O tratamento Vai envolver Um certo simbionte Que vai ser Colocado na Garota E aí ela vai se transformar No Venom Praticamente Essa história Tem algumas Algumas discussões Sobre se pode matar Ou não pode matar O vilão Quem que é o inimigo Quem que não é inimigo A conversa Bastante aberta Entre essa garota E o simbionte Provavelmente o simbionte É o clintar É o simbionte Do universo Do Venom Que a gente conhece Aqui tem uma memória Dele Do século 20 Para a gente fazer Essa ligação E essa história Vai ter ligação Ou pelo menos Vai ser relembrada Mais pra frente Na saga Do Venom Então é interessante Como foi feita Essa marra Parece que o deus Dos simbiontes Ainda está vivo Em 2099 Escondido Preso Em algum lugar Passamos para A revista Do Doutor Destino Doutor Destino Que é do Nick Spencer E Nossa Essa daqui Assim como o Quarteto Fantástico Ela reserva surpresas A gente Acompanha Durante toda a aventura Um Doutor Destino Que Ele está Meio desmemoriado Sem a armadura dele Ele vai recobrando a memória Com o tempo E Ele jura Vingança Contra O Doutor Destino Que está Dominando O mundo De 2099 Provavelmente Um destino Bo Ou não E é justamente Essa Essa questão Que vai ser levantada Nessa Nessa história Bem legal Porque faz É uma das Principais histórias Que vai ter desenvolvimento Desse pano de fundo Para o 2099 Ele não Ele não funciona Sozinho Ele funciona sozinho Mas ele não é Ele não está solto Como a revista do Venom Do Motoqueiro Fantasma Do Conan Como eu mencionei Ela tem uma ligação maior Com esse pano de fundo Que o Nick Spencer Está construindo Para esse novo Universo 2099 Aí a gente vai Para a história Do Do Homem Aranha Essa Eu achei Que é a mais fraquinha O Doutor Destino É do Chip Zadarsky Por isso que o roteiro Era bom Essa que eu achei Mais fraquinha Do Homem Aranha De 2099 É do Nick Spencer Que eu já não estou gostando No universo tradicional Do Homem Aranha Aqui a gente tem A primeira decepção O Homem Aranha De 2099 Ele O Miguel O'Hara Ele nem tem os poderes ainda A gente tem uma outra Layla Uma outra inteligência artificial E é uma história De origem Do Miguel Se transformando No Homem Aranha De 2099 Eu achei Eu achei mais ou menos Assim A história não é tão ruim Mas por eu estar esperando Rever o Miguel O'Hara Que é um personagem Que eu gosto E faz pouco tempo Que eu encontrei ele Nas histórias Nas histórias Do próprio personagem Que ele teve aquela mensal Mesmo que eu não tenha gostado Tanto Da revista Ver essa repaginada Ou esse reinício Para um personagem Que para mim Não teve um fim Ele teve som Continua no próximo episódio Fica meio Putz Que chato né Eu queria ver A continuação dele E aí a gente tem Um desenvolvimento Que vai tentar Dar essa Essa ligação Com o velho universo De 2099 E o novo universo De 2099 E a história Do Homem Aranha Ela tem que ser lida Em conjunto Com a 2099 Ômega Que fecha Que encerra Essa fase Pelo menos Esse início De fase Que retoma O ano de 2099 Com o Nick Spencer É o Nick Spencer Que faz o roteiro Então a gente tem Algumas lembranças Que invadem Esse Miguel O'Hara Inclusive com os X-Men Que não apareceram Nessa Nessa revisita Eu não sei porque não Podia aparecer Ia ser até legal Que aparecesse Tem uma Aparição do Havage Por exemplo Que foi criado Pelo Stan Lee Desapareceu Completamente Ficou lá Nos anos 90 E aí Outros Outros elementos De momentos Que o Peter David Trabalhou O Homem Aranha Nessa Nessa fase mais recente Pós-Aranha-Verso Tudo aqui É mostrado Inclusive isso acontece No embate Do Miguel O'Hara Com o Doutor Destino Que vai no fim Levar ele Voltar no tempo E vai dar origem A esse arco Do Homem Aranha Da mensal Como eu disse Tem potencial Eu acho que a história Mesmo essa história Do Homem Aranha Ela quer dar Um novo universo 2099 Sem as amarras A gente tem um Miguel O'Hara Menos adulto Mais Young adult Talvez com seus 20 20 e poucos anos Ele é menos responsável Mas também é muito Mais parecido Com o Peter Parker Do universo Meio-meio Então Meio que Fisicamente Eles já se parecem Agora então Psicologicamente Eles não vão ter Essa Essa diferença Tão grande E perde um pouco Da identidade Do personagem Bem aí a gente vai Para o Homem Aranha Espetacular Homem Aranha 17 a 19 Que tem as edições Amazing Spider-Man 32 A 36 Contando Esse 2099 Está em perigo Mas Não vá Ó Se vocês compram A mensal Do Homem Aranha Leiam ela E esqueçam Do 2099 Se vocês querem Ver o 2099 Como eu Vocês compraram Essa Essa minissérie Esses dois encadernados E compraram A mensal Por causa Do 2099 Então vai ser Uma decepção Completa Embora seja Escrito Por Nick Spencer Ou Apesar de ter sido Escrito Pelo Nick Spencer O que a gente vê Aqui na verdade É um arco Capenga Do Homem Aranha Do Peter Enfrentando O Doutor Destino E aí ele vai fazer O uso de um relógio Que Média As diversas probabilidades Do Da infinitude Dos multiversos Né Dos Universos Alternativos E isso E é isso A história é essa O Miguel Vai aparecer Né Ele começa Caindo No No planeta Lá No No século XX Meio sem memória Meio Sem saber Quem que ele é Ele só tem A lembrança Que ele precisa Falar com O Homem Aranha Do século XX E aí depois Chega um determinado Momento que ele Encontra O Homem Aranha Do século XX Mas Só serve Para o Miguel Falar Ó 2099 Que eu conhecia Ou O 2099 Que você conhecia Que eu já tinha falado Para você Não é o mesmo 2099 E eu mesmo Eu Miguel Não sou mais aquele Miguel Eu mudei completamente Aí ele começa a desaparecer E vai embora Explode Uma Teia de energia Não se sabe O que aconteceu E assim termina O 2099 O Miguel E tudo relacionado A esse A esse novo universo Então fica meio Meio Fica completamente Estranho A revista foi lançada No início de 2020 E eu quero acreditar Que A continuidade Ou desenvolvimento Dessa saga Desse Novo selo Desse novo universo Que podia ser trabalhado Ele ainda vai acontecer Ele não é apenas Uma Comemoração Por causa dos 80 Dessa baliza 80, 80 anos Não Ele vai ter um desenvolvimento Mas não teve Por causa do Covid Do Covid-19 Da pandemia Diminuiu muito O número de títulos Sendo publicados Espero que seja isso Eu quero ver O que vai acontecer Eu quero Que tenha continuidade De todos esses personagens Mas É isso E aí Aqui a história Da mensal Do Tem ainda A Laila aparece Uma página até interessante Do Peter Tentando ver Todas as possibilidades Do multiverso Aí ele aparece Meio que numa teia Em universos paralelos Desde os X-Men Do Nick Spencer Passando pelo MC2 Da B-Day Parker E outros universos Eles são contemplados Mas só Numa breve passagem Para Para fazer uma homenagem Ou para Para ocupar espaço Porque como Eu já estou acostumado O Nick Spencer Ele gosta De vários flashbacks Para ocupar As páginas Da revista Que ele não tem Roteiro para 20 páginas Mas enfim Não gostei Dessa fase Desse arco Na mensal Do Homem-Aranha Porém gostei Dos Longshots Mesmo Os longshots Mais Inusitados Como o Conan Tratando dessa forma Eu sei que Não é aquele Conan Da era Iboriana É mas não é Tipo É uma releitura Do personagem Uma leitura Do personagem Nesse Futuro Bizarro E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham ficado Até o final Porque o vídeo Deve ter ficado Enorme Mas comentem Vocês gostam Do 2099 Não gostam Leem a mensal Não leem Gostam do Nick Spencer Não gostam do Nick Spencer A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Se inscrevam no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Compartilhe o vídeo Ajuda muito a compartilhar E compre pelo link da Amazon Aqui Esses dois encadernados 2099 Acho que tem na Amazon Tem várias coisas No catálogo da Amazon Agora Principalmente As coisas de banca Eu estou comprando Muita coisa lá E estou aproveitando Esse mês É o mês da Black Friday E teve aquela promoção Compre três Compre quatro Pague três O mais barato Isso é de graça Aí várias Várias pré-vendas Eu já coloquei Lies E consegui Economizar Economizar uns 25% Pelo menos 20% Em todas as revistas Isso vai ajudar bastante Porém Eu sei A Amazon demora Uma vida Para mandar Para os seus Para os seus leitores Para quem comprou As revistas Estou esperando Até algumas revistas Que já foram lançadas Em banca E no site da Panini Mas demora mais Para chegar na Amazon Enfim Estou pagando mais barato E é o que o bolso Ajuda Mas Se vocês quiserem Me ajudar Como eu disse Compartilhe o vídeo E comprem qualquer coisa Pelo link da Amazon É só clicar no link No descritivo do vídeo E a gente se vê Então no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos